Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui, sejam vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente na série de Pokémon Safari E bem galerinha, no último episódio eu desafiei o caso lá né Ainda não tive mais resposta dele porque eu não conversei com ele depois daquela intimada lá Eu sei que ele conseguiu pegar a insignia do Poké, vocês me falaram né Então provavelmente o caso é o primeiro participante que tem uma insignia né Então eu vou ter que pegar essa insignia de volta do Pokémon, eu quero ela pra mim Então provavelmente eu vou combinar com o caso no próximo episódio, pegar uma insignia, batalhar com ele Não sei se eu vou ganhar ou se eu vou perder, eu posso perder a minha insignia também né Posso muito bem perder a minha insignia, mas vamos lá né Vamos lá, não tô com medo não, tô com o meu Mewtwo, com o meu Kyogre mano Muito fortes né, muito fortes mesmo Então vamos que vamos né galerinha Bom, se você gosta de sair aqui e quer mais Por favor não esquece de avaliar o vídeo aí com o seu like favorito Porque é muito importante pro vídeo e para o canal, beleza? Lembrando que vamos ter mais 3 ou 4 vídeos no canal hoje Então mano, fiquem ligados aqui no canal, beleza? Então mano, se inscreve aí e deixa o like favorito E também fiquem ligados no meu Twitter, no meu Instagram e no meu Snapchat, belezinha? Bom, vamos lá então Eita, eu esqueci de tampar ali velho Esqueci de tampar aqui Eita, eita Wolf Você não pode dar um me descer Wolf, você não pode dar uma mancada dessa Aí depois vem, o pessoal vem aqui E sabe onde tá seu baú secreto Sim galera, esse daqui é meu baú secreto Oi, zangoso Mano, eu não errei você né Eu não errei você Vamos ver se tá funcionando o negócio de dar o ataque primeiro Ou se deu o ataque primeiro, vamos ver É, não dei Não dei, não sei porquê Mas eu não dei o primeiro ataque Mas beleza, bom Esse daqui é meu baú secreto galera Tem isso daqui ó Desde o começo da série Que eu tô pegando coisa Entrando em portal do nether escondido Pegando maçã O que eu vou fazer com isso? Vou fazer alguns docinhos raros Vou fazer alguns docinhos raros aqui ó 32 maçãs Opa! Mano, maçã é muito fácil de conseguir né galera É só ficar matando Snorlax e tudo mais É muito facinho de se conseguir né velho Beleza, vamos fazer aqui então Alguns docinhos raros né Acho que eu não vou utilizar eles hoje Só vou deixar feito aqui mesmo Porque... Não sei, não sei Não sei, vou deixar Pra quando for enfrentar alguém Usar os meus doces raros Só vou deixar aqui no meu inventário Eles prontinhos Porque é melhor né É melhor, é melhor Beleza Vamos aqui Beleza Beleza Boa Sobrou 15 maçãs ainda Aí você coloca açúcar E também coloca glowstone Isso Beleza Fizemos 19 docinhos raros Que eu vou deixar eles aqui no meu baúzinho secreto Aqui ó Baúzinho secreto Aqui, deixa aqui dentro E eu descobri que isso daqui galera Não é um TM É um HM Então o que quer dizer com HM galera HM não se gasta Ele sempre vai poder colocar Quantas vezes você quiser no seu Pokémon Entendeu? E olha o Wim me chamando no Facebook Que também está fazendo a gravar Então velho A gente tem um HM de Surf Que mano a gente vai poder usar Quantas vezes a gente quiser Nos nossos Pokémons né Só que não dá pra você retirar depois dele Tá ligado? Tipo se eu colocar o Surf Você não pode tirar depois É bom e não é Tá ligado? Mas eu gostei do Surf Ele fica muito bom nos Kyogres né Ele fica muito legal nos Kyogres Mas beleza Bom Eu vou começar a pegar esses bloquinhos aqui também ó Que está nesses templos de Moutros aqui Aí você me pergunta Wolf Por que você ia pegar esse bloco Que você acha em no bioma mesa? Bom galera Eu vou fazer o meu pequeno ginásio Com esse bloco aqui mano Já que eu tenho muito bloco Desse daqui Eu vou fazer o meu ginásio com isso Eu vou fazer o meu ginásio Desse bloquinho aqui ó Desse negócio bonito aqui ó Que vai ficar bem bacana eu acho velho Na moral eu acho que vai ficar Muito bacana velho A gente fazer o nosso ginásio Com isso daqui né Então eu vou pegar bastante Depois disso daqui Em offline né Porque É chato ficar vendo Eu pegando bloco por bloco Por bloco por bloco né Então eu só vou Então eu só vou pegar depois Em offline mesmo E eu começo a construir O meu pequeno e amável ginásio Que meu Eu não sei como que vai ser o nome dele Eu acho que vai ser Vulcano Queria fazer tipo Uma espécie de um vulcão nele Tá ligado? Queria fazer uma espécie de um vulcão nele Mas não sei se vai ser possível Porque mano Eu sou horrível em construir Sério Eu sou péssimo em construir Sério mesmo Olha Já pegamos o que? Mais de um pack? Nossa já pegamos um pack um pouco Caraca Já pegamos um pack E um mic Que piada horrível Meu Deus Tenho certeza que alguém já fez Essa piada também Mas beleza Bom Já pegamos bastante Depois eu pego mais E é isso aí Depois eu pego mais Vou deixar aqui no meu Bauzinho Vou pegar essas caninhas De açúcar aqui ó Vou escolher Nossa Eu arrebentei um monte De canas de açúcar ali né Vou escolher elas Deixamos aqui Beleza Beleza Boa Bom Eu vou abrir um pouquinho De loot bloc aqui galera Por que? Que eu quero que essas loot blocs Que eu tava guardando Faz muito tempo galera Essas loot blocs Eu tenho escondidas ali velho Desde quando eu fui pra Argentina Tô com elas escondidas ali velho Que eu não tinha mostrado pra vocês Por que velho? Por que? Porque eu quero coisas novas Eu quero os novos lendários Tipo eu quero lendários Que eu não tenho ainda Entendeu? Então eu vou fazer o seguinte Se ver a lendária Que eu já tenho Eu vou matar Pra upar os meus pokémons Se não Eu vou pegar Entendeu? 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 Então eu vou fazer 18 look pixel Vamos ter sorte aqui Beleza Bora lá Então né Vamos ver aqui Staraptor Não Não é favorável Calça de diamante Também não quero não Deixa eu Deixar aqui ó Põe aqui Beleza Vamos ver Serpere Eu também não quero Tempo Tem que vir mais um tempo Tem que vir mais um templo de fogo Opa Deixa eu pegar glowstone Tem que vir mais um templo de fogo Pra mim Pegar depois Não é possível Não é possível isso daqui Eu acho que eles gostam de mim Esses templos Na moralzinha Eu acho que eles gostam de mim Joga fora Joga fora Aqui eu move tutor Não Eles vão mover Nada Meu Deus E tem que ser de fogo Tem que ser bem o templo Que eu falei Que eu vou construir O meu ginásio Não Não podia ser um de raio Um de gelo Um de não sei o que Não Tem que ser esse daqui Beleza Beleza Moleque Vamos ver O que veio aqui Unlock Poxa Tá O que eu vou utilizar Isso no pokémon Cara O que eu vou utilizar Isso no pokémon Beleza Vamos ver Vou matar Vou matar Vou matar Vou matar Aula Esper Eu não matei Caraca Ele não morre Para um hit Do meu tio Caraca Ah mano Eu vou começar a xingar Volta meu tio Eu vou começar a xingar Na moral Olha isso Quanto tempo Eu já peguei Meu pai amado Tá Vamos lá Kaiogue Vamos ver Se eu mato o Kai Alguém com o ataque Nossa senhora O meu meu tio Também tá forte O meu meu tio Também Não mano Tá de sacanagem Com a minha cara Esses tempos Na moral mesmo Tá de sacanagem Com a minha cara Isso não É possível Cara Isso não é possível Cara Na moral Isso é impossível Sei lá Isso é que Impossível Tá ligado Vamos ver aqui O que que vem Armadura Ursaringo Vou matar ele Vai Vou matar ele Olha Esper Tchau Quero treinar O meu meu tio Porque depois que você Pega level 100 Galera Depois que você Pega level 100 Você fica upando Tipo a velocidade E tudo mais Vamos ver aqui Os status dele Status Olha Ele upou um pouquinho De tudo Eu acho Praticamente Tá ligado HP Essas coisas todas Ele vai upando Então é muito bom Você ficar treinando Com o seu pokémon Level 100 Também Entendeu Então Deixa eu coisar Aqui eu tenho Mais 5 Lucky Blocks Beleza Beleza Mano Olha o XP 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 Charizard Charizard Um Live Será que é interessante A gente pegar um Live Ou não Caraca Sério que eu não vejo Nenhum lendário Praticamente Eu tava em busca De lendário Eu não peguei Nenhum Sério Isso Um pokémon Que é esse Um Krustle Vai Beleza Matei Vamos ver se vem Alguns pokémon Legais Aqui pra gente Velho Coloca Nossa Por que que não Entendi Entendi Moleque Entendi Moleque Beleza Beleza Entendi Esse leia Que deu aqui Viu Entendi Belezinha Vou ver Não vem nada Opa Uma coisa Tóxica Slug Bomb Nossa Até que é bom Vou pegar esse Sceptile Eu juro Vou pegar esse Sceptile Hum Será que eu matei Um hit Não Não matei Não matei Beleza Vou pegar ele Porque é um pokémon De grama Bom Velho É bom De ter Um pokémon De grama Legal E rápido Ele é muito Rápido Velho Vai Vai Pegou Pegou Beleza Beleza Ótimo Um sidra Não vou pegar ele Não Não quero pegar ele Não Não quero pegar ele Não Blaziken Beleza Blaziken 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 Eu quero Blaziken Eu quero Blaziken Eu quero Bag Hellball Vai Nossa Eu amo Blaziken Ele fica muito Forte Velho Maldito Vou ver Aqui Será que eu matei um hit Não Não mato Não Mato Não Beleza Beleza Bag Que bom Vai Que bom Vou pegar pokémon Rápido Tipo Blaziken Então Só entra Vai Blaziken Só entra Só entra Sem reclamar É nóis Blaziken Tamo junto Beleza Ótimo Ótimo Eu amo Blaziken Beleza Aqui Não vi nada Zoroark Vou pegar Vou pegar Sem pergunta Wolf Por que você Vai pegar um Zoroark Bom O Zoroark Mano Ele Countera Muito Fácil Coisa Velho O Não mata Um hit Matou Um hit Depois eu pego Outro Ele Contra Muito fácil O Mewtwo Velho Então é muito Bom a gente Pegar Outro Vamos ver Aqui Slugwave Beleza Wobblet Um Aspion Não sei se eu quero pegar um Aspion Ou não Um Slugkey Beleza Beleza Vamos ver Mais um TM Slugbomb Também Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Vou até 25 Um dog Thrill Sai strike Beleza Matamos Beleza B-Sharp Eu quero ser B-Sharp Ele é Dark Não é? O B-Sharp é Dark B-Sharp Se eu não me engano É Dark Vou pegar Vou pegar Vou pegar Vou pegar Vou pegar ele Beleza 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 Mais um hitzinho aqui Espero que eu não dê critical Beleza Beleza Ótimo Quickball Vamos lá Vai Quickball Vamos pegar esse B-Sharp Eu quero ter um time Forte Contra todos os tipos de equipe Entendeu galera Por exemplo Eu tenho um Sei lá O cara Tá usando muito Pokémon Psico Eu vou ter vários Darks Por exemplo Entendeu Eu peguei Não peguei não E o cara Tá com Por exemplo Um time de fogo Vou ter um time muito bom De água Entendeu Eu quero ter várias equipes Fortes Véle Várias equipes Fortes Então Vou pegar esse B-Sharp Que eu acho que ele é muito Forte Também Ele pode ser um Pokémon Muito bom No futuro Pra Pra esse negócio De Caraca Pra esse negócio Tipo de Fraqueza Sabe Fraqueza de elementos Ele pode ser um Pokémon Muito forte E a gente vai utilizar Pra caramba Então Acho que vale a pena Peguei agora Agora pegou Agora pegou Beleza Ótimo Ótimo Eu vou Ver mais Algumas Charminha Eu não quero Venossauro Não Não quero um Venossauro Não Cara Crobat Vai Vamos até o 20 Eu preciso que é bom Puxa Puxa Não sei se é bom Não sei se eu pego 21 Não veio nada Beleza 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 Não veio nada Tá 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 tudo certo Tudo certo Tudo certo Tudo certo Bom Pelo menos Conseguimos pegar Algumas coisinhas Bom Eu acho Não foi tão Bom Como eu queria que fosse Mas tá bom Tá bom Tá bom Pelo menos Pegamos vários Pokémon Que vão dar pra combater Que vão dar pra combater Eu vou colocar aqueles doces raros Eu acho que eu vou colocar aqueles doces raros No meu Pokémon Eu acho que eu vou colocar ele e alguns dos meus Pokémonzinhos Na moral Eu até tenho aqui pra fazer mais coisa Eu quero novos lendários também Novos lendários bons Eu até tenho aqui pra fazer Vamos ver o que a gente tem aqui É A gente tem um Pokémon muito forte A gente tem muito lendário Eu vou repetir ele aqui Temos um Blaz Que é aqui agora Temos um Cérebs Um Sceptile Um Suicune Ó Esse Emboar também Pode ser um Pokémon muito forte Que eu sei que ele mata Mano Tipo Ele mata Moultrie, Zap Todas essas coisas Com um hit Com um hit de Cabeçada Esse negócio Nossa, mano Eu quero fazer uma equipe Várias equipes muito fortes Então, mano Eu quero pôr o Intanto Na minha equipe Então tá, vai Peguei os docinhos raros Peguei O que eu vou pôr, mano? Vou pôr no Raikosa, vai 75 Ele aprendeu Extreme Speed Ele é bom É, é melhor que isso Não, mano Não importa isso, vai 76 77 78 79 80 Ele aprendeu Whipper Beam Beleza Eu vou colocar No lugar Docent Power Vai, boa, boa, boa Ele aprendeu ataques Muito bons, vai Beleza Beleza Agora eu quero Colocar, mano Colocar no meu Ground Eu acho Que eu vou deixar Level 100, hein, velho 83 84 95 96 97 98 99 100 Beleza Level 100 Também, né Level 100 Também O meu Ground Agora eu vou Agora eu vou Upar um pouco O meu Ho-Ho Até o 85 81 88 83 83 84 85 Ele aprendeu Natural Gift Que não faz absolutamente Nada, né Beleza Esse Slug Bomb Eu acho que eu consigo Colocar no meu Tishanitar Se duvidar, velho Hum, não dá Acho que no meu Ground Então eu acho que eu consigo Colocar Não consigo, velho Será que tem algum Pokémon que eu consigo Colocar o Slug Bomb Não sei, velho Forra que eu não sei Mas beleza, né Beleza Bom Galerinha Eu quero pegar os lendários Que me faltam, velho Se eu não me engano Falta que lendário Pra me pegar, mano Se eu não me engano Não sei, velho Zaptos Molto Jarticulo Tenho Aí Lugia Lugia Ho-Ho E Raikwaza Tenho Groundon Groundon Kyogre Coisa Também tenho Entei Suikune Raikou Tenho Celebi Tenho Hum Caraca Eu acho que eu tenho Todos os lendários Já se duvidar, mano Mano Eu acho que eu tenho Todos os lendários Se duvidar Vamos ver aqui, ó Pok Que Mons Pixelmon Lendários Eu acho que eu tenho Todos, mano Eu acho que eu tenho Todos mesmo, velho Na moralzinha mesmo Então, velho É bom se a gente tiver Todos Que a gente vai ter Muito, tipo Vantagem Querendo, dizendo assim Tipo Então, velho Por exemplo Igual aqui, ó Tenho o Raikou E os hábitos Que são de raio E um pouquinho Raikou Não, Raikou não é de raio É dragão, né Dragão Por exemplo Eu vou Jogar contra o treinador Que é basicamente Apenas água Eu vou Upar O meu coiso Tá ligado Eu vou Upar Esses dois Aqui Vou deixar Esses dois Preparados Ah, eu vou Batalhar Contra um Treinador Que é apenas Gelo Eu vou Com meus Três Caiogres Tá ligado Então É assim que eu Vou fazer Pra tentar Ganhar Essa série Aqui Galerinha Então Essa vai ser A minha Estratégia Ok Mas bom Galerinha Eu vou Ficando com o vídeo Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Você já sabe Você Deixa o like Por aí embaixo Que é muito importante Pro vídeo E para o canal Beleza Galera Se a gente Sei lá Não Eu vou falar em outro episódio Beleza Bom Então É isso aí Galerinha Se você gostou Já sabe Deixa o like Por aí embaixo Que é muito importante Pro vídeo E para o canal Beleza Não se esquece Não se Não se Não esquece Galera De me seguir no Twitter No Instagram E no Snapchat E também De deixar o like Favorito Aí nos vídeos Beleza Então É isso aí Galerinha Vou ficar Com o vídeo Por aqui Tamo junto Um beijo Um abraço E Fui